Fala aí galera, beleza? Eu passei aqui né galera, rapidinho aí, eu tive que excluir aí o vídeo do... Daí, do tutorial da bazuca, aí pra tá postando nesse caminho, eu posto de novo o tutorial da bazuca Pra tá dizendo aí pessoal, que vocês aí, eu postei aí um vídeo aí de 3 horas aí Esse vídeo aqui ó né galera, perda de inscritos né, que muitos youtubers... Muitos youtubers aí galera, perdeu inscrito né, teve vários comentários aqui que perderam inscrito Teve um aí que perdeu 65 inscritos galera, foi foda E galera, eu tomei aqui galera, milhares de canais se tiram hoje, dia 17 do 2 de 2016 Uma queda repentina de número de inscritos, o youtube não divulga ainda informações Mas parece ser uma punição por troca de inscritos Então galera, teve um canal aí galera, parece que a youtube tá pegando geral mesmo viu galera Que um canal aí, que ele tem 6 mil inscritos, o canal dele foi deletado, excluído Excluído galera, ele foi excluído o canal dele, já pensou já, o canal tinha 6 mil inscritos Excluiu galera, então o youtube aí tá, parece que tá vendo todos os vídeos aí que tão pedindo aí Que tão em troca de subs aí né, e tão excluindo todos os canais Então galera, vocês aí os vídeos aí que vocês vêm aí Galera, eu sei que foi difícil aí pra vocês aí, ser inscrito no seu canal né galera Vocês aí que tem 300 inscritos com assento, foi muito difícil vocês conseguirem esse número de inscritos Então galera, eu to falando aí pra vocês aí galera, que se vocês aí tem aí Nesses vídeos aí dos youtube aí, vocês pedindo aí inscritos aí, se inscreve no meu canal Por favor galera, delete esse comentário, por favor Assim é que a youtube tá rec... tá procurando esses comentários Então parece que tão excluindo galera Tá foda esse negócio Então galera, isso aí que se eu tivesse mais informações eu trago aí Se vocês não viram aqui né galera, aperta de inscritos aqui Vai tá aí no link, no vídeo aí né, pra vocês tá vendo aí Então galera, se vocês perdeu inscrita aí Vocês comentam aí nesses comentários quantos vocês perderam E também galera, vocês aí comentam aí Se vocês teve um amigo seu Que o canal dele foi deletado por causa disso Então galera, o vídeo foi esse Se eu tiver mais informações aqui né Eu trago aqui pro canal Então falou e já já Eu trago aí o vídeo Fui!